A mulher, até onde a mulher menstruada tem um mundo espiritual afetado? Não é que o mundo espiritual seja afetado com a mulher menstruada. É porque a mulher menstruada está sob uma energia, uma energia de rejeição. Entendeu como é a coisa? Então, porque o sangue, aquele sangue que sai, é um sangue rejeitado. O útero está rejeitando um óvulo que não foi fecundado. Então, a reenergia da mulher está diferente. Então, nos antigos, tem uma bronca danada com a mulher menstruada. Por exemplo, se você cortar cabelo e a mulher estiver menstruada, o cabelo fica duro. Sim, já aconteceu várias vezes comigo. Os antigos sabiam disso. Olha, não pense que os antigos são burros não, tá? Faraó, há seis mil anos atrás, disse que a maioria das doenças dos homens vem de vírus e bactérias. Hoje, eu estava lendo um artigo de um cientista alemão dizendo que diabetes tipo 2 é formado por uma bactéria que muda o pH do pâncreas. E eu fiquei, eita! Há seis mil anos atrás, o faraó dizia que todas as doenças dos homens vinham de fungos e bactérias. Então, hoje se descobre que o HPV produz câncer e que as vermes, lombrigas, vermes, fungos, cândida, podem mudar o pH do seu pâncreas. Mudando o pH do pâncreas, a carne não recebe mais essa insulina. Aí dá o diabetes tipo 2. Interessante demais, né? Mas não interessa a ninguém. Então, os antigos tinham razão. A mulher menstruada, ela muda a energia. Não é que ela fica pecadora e tal, mas existe, né? Entendeu? Existe uma energia de rejeição. Essa energia está em tudo que ela faz. Ela faz a comida, se ela corta um cabelo. Não se deve plantar árvores, né? É porque hoje a coisa está muito mudada, né? Você vai para um cabeleireiro, você não vai perguntar, está menstruada, mulher? Ela diz, ai! Ele está dizendo, ai! É bullying, está bullying com eu, ai! Não, mas por isso que os antigos velhos, os velhos, teu pai, teu avô, não corta cabelo com cabeleireira fêmea. Só corta cabelo com cabeleireiro macho, né? É, mas existe uma energia. A lua também está... A lua também está nisso aí, né? A lua... Ou seja, se a lua for fraca, aí o corte de cabelo não cresce, não. A lua, ela afeta tudo. Inclusive, até você vai fazer uma pintura de um pano com tintura artesanal, você tem que observar a lua. Depende da lua, sai mais escuro ou mais claro. Olha como a lua é forte. É. Então, a questão da menstruação da mulher, na época era uma questão de higiene também, mas não era só higiene, é questão de energia também. O que é que se deve fazer? Nada. Isso é uma estação energética da mulher, que eu acredito não deve prejudicar ninguém e ela deve mesmo saber que ela está numa situação especial. A mesma coisa é uma mulher grávida. A mulher grávida, ela está com energia tão boa que se as pessoas souberem aproveitar essa energia, ela faz muita coisa boa. Ela está em um estado de graça, né? Então, é uma questão de energia. A questão energética da mulher, ela fica como se fosse em ambulia. As energias dela ficam assim, como se tivessem uma displasia energética, né? Na questão da menstruação. A menstruação seria uma displasia, né? Hormônios são produzidos, útero é contraído, as emoções são desordenadas um pouquinho e a mulher mata cachorro a grito, né? E a energia dela muda um pouquinho. Você deve ter alguns cuidados importantes, mas não afeta nada de espiritual, é só energética mesmo. Tá bom? Ok?